Eu tenho certeza que tá saindo coisa boa aí. Certeza. Hã? Hã? Panqueca! Panqueca! Olha só a receita da mamãe. Produção aqui, ó. Essa dela sabe a produção aqui. Olha lá, ó. Amor, embrulha aquela com carinho pro Gui. Olha aí. Aqui é produção, gente. Aqui, ó. Vai uma enrolando ali. A outra já vai colocando aqui. Por que você tá colocando aí, mãe? De novo. Porque não tá frita do outro lado. Ah, mas você não faz que nem aqueles coisas assim que vai... Eu fazia muito, mas eu não faço mais. Duvido que você faz. Eu não faço. Você faz, mãe? Ela fez uma hora. Ela fez? Aham. Gui, vem ver o que eu tô fazendo aqui pra você. O que você tá fazendo aí, mãe? Olha aqui. Nossa, olha o tanto de panqueca, gente. Olha aqui. Batata frita, amor. Vou te falar. O que é? Eu tento ir embora dessa casa aqui, mas eu não consigo. Você tá aqui. Hã? Você tenta? Eu tento, mas não dá. Ela prega, eu gosto, fala isso. É. Vamos ir embora, né? Mãe, só falta você virar uma aí, mãe. Fazer que nem chefe. Aqueles chefes fazem. Não faço. Hã? Pô, vocês falaram que era pouco. Olha o tanto de carne moída que eu comprei. Eu não falei, não. Quem falou foi a Isa. Nossa, um quilo de carne moída pra fazer panqueca só pra mim. Tá bom? Eu achei que era pouco. Olha. Ó, vai de novo. Vai. Vai. Amei que a minha lá virando. Aí vai ter que repetir no vídeo aqui, ó. Aí, Felipe. Você já sabe o que tem que fazer, né? Já vai mandar aqueles repetecos. Vai, vamos ver. Essa não vai dar certo. Vamos ver. Ó! Agora sim. Ai. Eu dei, ó. Tá queimando aí, amor? É. Aqui é produção. Ali vai fazendo aqui, já vai empacotando o trem, já. Uma vez que você não tá comendo antes da hora, né? Nossa, amor. Mas eu vou te falar que eu tô numa vontade. Eu acho que eu vou comer umas seis hoje, só pra dar uma... Eu suponho vai ficar ruim. Tá acabando o gás, não? Não. Tô com o mês passado, uai. Não é possível. Essa aí é mini. Essa aí é pra Ana, amor. Essa aí não tem comida aqui nessa casa? Essa aí é pra Ana? Essa aí parece que saiu mini. É massa. É a frigideira. Amor, posso te pedir um negócio? Dá uma pra mim comer? Aí eu já vou... Pega aqui que tá frio. Essa aqui pequenininha. Olha aqui, ó. Meu Deus do céu. Essa daí que tá mais fria que você... Gente, eu acho que a planqueca é a comida que eu mais gosto, até mais do que arroz e feijão tem bife. Nossa, você sabe o que eu queria fazer? Um pão requeijão. Essa lá que você tem. Tá, sim. Não, eu não vou comer lá assim. Amor. Peguei, faz um favor. Para. Limpa aquele muro lá em cima, pra poder colocar o tapete, porque, olha lá, tem que bater o outro, não dá pra mim nem limpar ainda. Pega o pano de chão. Ô, pai, aqui é assim, ó. Já tá fazendo o almoço ali, já tá pensando na limpeza do muro. É, agora... Olha aí. Nossa, que poderoso. Aqui já tá pronta a panqueca? Tem que assar. Tem que assar, né? Não, aqui não é assado, não. Só a Duduardo que é assada. É? A Dudu é assada, que ele gosta. Eu gosto que tira a panqueca já. Eu sei, eu também, filha. A Rebeca também, só o Dudu. A Dudu tem que ser assada. A Bela também acha que... Assa, não assa, amor? Você vai colocar queijinho? Vai colocar queijo em cima? O queijinho? Nossa, você tá... Você já foi lá comprar uma coquinha? Não, panqueca, a panqueca é uma comida nobre. Quando a gente faz panqueca, tem que fazer uma panquea gostosa. Hein? Você foi lá comprar coquinha? Não, pra quê? Nossa. O que que é que você faz, amor? A minha mãe não faz a carne assim com molho. Com molho? Ela faz refogada. Ah, ela faz a carne tipo frita, refogadinha. Entendi. Aí fica cinza a carne, né? Aí fica a carne cinza, né? Não fica carne cinza, não. Não? Fica igual a carne de... De espirra. Não, fica igual a carne da... Igual o... Kibe. Entendi. Aí o molho, ela joga... Nossa, se queimou, deixa pra mim. Se queimou, deixa pra mim. Tá virando, ó. Se queimou, deixa pra mim. Que eu gosto de queimadinha. Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estão de parabéns, hein? Oxe, eu mereço uma massaginha na minha perna. Mor, você merece tudo, mor. Se bobear, mor, você merece até uma roupa nova. Ah, não acredito. Nossa, vou fazer panqueca todo dia. Você só vai ter que casar com o outro. Oh, God, eu vou fazer panqueca. Nossa. E aí, pai? Ah? O que você tá achando? Quinta-feira, espetacular. Diferente, né? Uma delícia. Apesar que o vídeo eu não vou postar hoje, eu vou postar depois, mas... Ah, é? É, obrigado por lembrar que hoje é quinta, né? Eu tava esquecendo disso. É, Isabela? É, eu ia fazer uma surpresa, né? Não tem problema, não tem problema, a gente vai levando, né? Diferente, adeus. Aqui tá feira especial. Né? Tá bom, né? Perfeita. Quer ajuda? Quer ajuda? O que ela quer que limpa, pai? Você quer uma ajuda aí? Não, pega o... O que ela quer que limpa? Pega o... Como que fala? Eu acho que aqui já tá cheio, né? Nossa, gente, olha lá, pai, já encheu, olha lá. Tá. Não, pode pôr, Isa. Pode pôr. Pega o tapete, estende lá, mas estende do lado preto, pra baixo. É, tá lá dentro da máquina. Chique ou não? Pra provar já. Guia. Isso aí, pessoal. Em duas vai rapidinho. Essa é a nossa panquequinha. É quase enrolar tudo. Dia de panqueca, a comida preferida do Gui. Deliciosa. Gui, hoje você tem parte. Gente, hoje eu me acabo. Fala pro pessoal, pai. Comenta aí. Quando você comprar a sua arara, você colocou o nome dela de panqueca. Por quê? É bonito, né? É bonito. Nossa, panqueca, Isa. Você ouviu? Eu gostei. Panqueca, é? Eu gostei. Arara é panqueca, Bela. O que que você acha? Vamos lá. Panqueca? Vem cá, Isa, Bela. Acho que é preciso fazer panqueca. Ô, Rebeca, aperta o interfone, filha. O que, amor? Ah, onde você tava, menina? Chique. Galera, deixa nos comentários como é que vocês fazem a panqueca de vocês. Se é com molho, se é sem molho, se é assada, se não é. Se é com queijo em cima, se não é. Beleza? Valeu. Valeu. Valeu.